Fiquei desempregada, né? Aí eu peguei e perguntei pra minha mãe se eu podia vir pra casa dela. E eu falei pra ela, só que eu não posso ajudar no momento. Aí ela falou, não, minha filha, pode vir. E eu vejo que estão oferecendo os apartamentos pra quem tá precisando mesmo agora no momento. Às vezes os filhos querem comer uma coisa e você não tem pra dar, porque você tem que pagar o aluguel. É o que a gente mais idealiza na vida da gente, é a casa própria. Então quando a gente tá conseguindo realizar esse sonho, é uma emoção, sabe, indescritível. Dá pra pagar os 450 reais do aluguel? Vou pagar a minha faculdade. Nunca assinei tanto papel em toda a minha vida. Apesar de ser baixa renda, tá bem projetado. Sala, né? Tem dois quartos, bem arejado. Bonito. Eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Porque aqui vai ser uma família, né? É um condomínio, então a gente tem que ser uma família. O nome tá certinho, Minha Casa Minha Vida. Porque é Minha Vida Minha Casa. Beleza! Tchau, tchau.